Você já deve saber que a biotecnologia oferece várias possibilidades de carreira a seguir, não é? E você, já sabe em qual delas você teria mais chance de sucesso? Hoje nós trouxemos três dicas para te ajudar a responder essas questões. A primeira dica, não tem jeito, é buscar o autoconhecimento. Nesta série de vídeos, inclusive, nós já preparamos vários exercícios para te ajudar a dar os primeiros passos no autoconhecimento e conhecer melhor seus valores, características marcantes e suas paixões. Aliás, não deixe de acessá-los e de fazê-los, porque quanto mais você se conhece, mais fácil é de tomar uma decisão de carreira diante das infinitas possibilidades que a biotecnologia oferece. Aliás, um exercício bem bacana para te ajudar a reunir esses insumos e vislumbrar essas diferentes possibilidades, além de pensar o que tem mais sentido para você, é o anúncio pessoal de carreira. A gente vai deixar aqui embaixo um link para você fazer o download da folha com o exercício. A ideia é que você registre suas respostas e depois tenha condição de olhar e pensar em quais possibilidades de carreira se encaixariam ali diante daquele perfil que você vai estabelecer com o exercício. É importante mantermos em mente que não existe o emprego perfeito ou uma única carreira que vai se enquadrar totalmente naquilo que a gente busca. Porém, esse exercício de autoconhecimento vai te ajudar a limitar um pouco o teu leque de opções e te dar um pouco mais de clareza na direção que faz mais sentido de seguir profissionalmente. A nossa segunda dica é conversar e buscar ajuda de familiares e amigos. E aqui você pode questioná-los de qual tipo de trabalho eles imaginam que você deveria seguir. Ou você pode mostrar as respostas do exercício que a gente acabou de te sugerir e perguntar que tipos de empregos eles acham que se encaixariam naquele perfil que está descrito ali. Muitas vezes, as pessoas que convivem com a gente conseguem enxergar comportamentos e características que nós mesmos não conseguimos. Então, procure essas opiniões externas, escute atentamente, sem julgamentos, e você vai ver que você pode até mesmo se surpreender com essas respostas. E depois de ouvir essas pessoas próximas, se pergunte do porquê delas te imaginarem naquele papel ou naquela carreira. Isso pode te dar uma ajuda bem valiosa no seu processo de tomar uma decisão profissional. Nossa terceira dica de hoje é teste-se. Como já falamos, não existe um emprego perfeito e na prática nós precisamos testar os diferentes caminhos que nós achamos que podem fazer sentido para nós. Se você está na graduação, aliás, é um excelente período para isso. Então, se você gosta de gestão ou acha que tem um perfil empresarial, que tal se candidatar à empresa júnior do seu curso? Ou se você acha que a sua praia pode ser a pesquisa, por que não testar essa possibilidade se candidatando a uma iniciação científica? Mesmo se você já é graduado, ainda assim pode buscar formas de testar diferentes carreiras. Você pode, por exemplo, conversar com profissionais que já atuam no mercado, descobrir como é o dia-a-dia deles e ver se você se imagina em médio ou em longo prazo naquela mesma situação. A profissão biotec, aliás, constantemente entrevista profissionais da biotecnologia, então não deixe de conferir esses vídeos. Ou você pode também fazer cursos, procurar eventos nas áreas pelas quais você tem afinidade, fazer estágios de curta duração ou até mesmo trabalhos voluntários. Todas essas são ótimas formas de você testar na prática as suas decisões e ver se, de fato, as suas reflexões te apontam a direção certa. Aproveito para lembrar que o autoconhecimento é um processo, um ciclo. É importante, sim, você refletir constantemente sobre você mesmo e sobre as suas decisões, mas é fundamental botar o autoconhecimento em prática. Quanto mais você testa as suas ações, mais insumos você ganha para as suas próximas reflexões. E assim você vai corrigindo a sua rota sempre que necessário e se aproximando cada vez mais de uma carreira que explore ao máximo o seu potencial e que te traga plena satisfação. Para encerrar, eu gostaria de te deixar um questionamento. Que ações você poderia tomar nas próximas semanas ou meses para testar diferentes possibilidades de carreira ou de trabalho que você já tem em mente que podem fazer sentido e para tomar uma decisão mais assertiva, profissionalmente falando? Pense nisso. Se quiser, compartilhe a sua resposta aqui com a gente nos comentários. Continue acompanhando o canal e o blog do Profissão Biotec. Se você ainda não fez, se inscreva e fique sempre por dentro das novidades. E nos vemos na próxima!